Bom amigos, hoje mais um receiver, desta vez um DS20 ouro, aparelho que está muito conservado e em muito bom estado, como nós vamos acompanhar neste vídeo. Eu vou começar apresentando aqui o aparelho pela parte traseira, mostrando o comutador 110-220V. Ele tem aqui também uma switch de força, para você conectar algum outro aparelho e alimentá-lo eletricamente. Ele tem aqui uma conexão especial para aparelhos desta série e tem aqui dois sistemas de caixas acústicas sistema A e B. Você pode ligar quatro caixas acústicas em um sistema estéreo. Aqui a antena de AM, muito conservada, ainda com o descritivo. A antena em muitíssimo bom estado. Eu vou abrir aqui para a gente poder ver então as conexões de antena externa. Você tem aí para a FM, para a AM também. E tem aqui ainda um conector de entrada e saída para tape deck, gravador de rolo. Enfim, aqui nós vamos ver o modelo dele, DS20. Toda a serigrafia em excelente estado. Tem ainda o selinho de qualidade aqui e tem a etiqueta do serial também. Eu vou fechar a antena de novo. A gente parte aqui para ver conexão para toca-discos, fono com aterramento. E uma outra conexão auxiliar para você ligar então um toca-discos, um MP3 ou um DVD, enfim. E essa caixinha é um alimentador, ele bem original de fábrica assim, onde você coloca duas pilhas e ele vai sustentar a memória das estações do rádio. Então você põe lá na memória e não vai ter mais problema, ele vai guardar isso para você, mesmo que a energia elétrica seja interrompida na sua residência. Então está aqui o aparelho pela parte de trás, em ótimo estado. Eu vou conectar, vou virar, a gente vai fazer um teste de audição com ele. Eu volto já já. Gente, já virei o receiver. E agora vamos para as considerações finais. Nós estamos vendo aqui a parte frontal do aparelho. E ele está realmente muito bonito. A gente vai vendo aqui os botões, as teclas, a serigrafia, o painel. Ele está realmente muito conservado. E aqui o modelinho dele, DS20, é um receiver da Gradient. Está aqui o botão liga-desliga e aqui a saída para fones de ouvido. A gente tem um compartimento aqui, a gente abre ele e tem vários controles. Esse aparelho ainda tem aqui todo o desenho aqui de funcionamento, de ligações das caixas, enfim. E aqui a gente vai vendo os graves, os agudos, o balanço. Tem aqui os sistemas de caixa, que pode ser A ou A mais B. Tem o acentuador de graves, o loudness. E tem aqui o modo estéreo, modo multi, enfim. Algumas possibilidades. Aqui o painel frontal. Muito bonito, não tem risco, não tem danos, nada. Aqui os controladores de estação, para cima e para baixo. E os botõezinhos aqui para tape deck, a MFM, CD, auxiliar, fono. E o botão de volume também. A gente vê a estiligrafia toda muito conservada. Está aí, Quartz Control, não é? Muito legal esse aparelho. Vamos ligar. Eu vou baixar ele aqui primeiro. Vou ligar. A gente vê o painel acendendo aqui. A gente vê aqui já o sinalizador de que ele está em funcionamento. E a gente vai, então, fazer as mudanças de estação. Vamos ver como é que funciona. Ele já achou uma estação. Aqui ele está dando o nível de sinal, a intensidade de sinal. Está tocando aí. Vamos lá. Outra. Sinal melhor. Vamos para a próxima. Vocês veem que ele vai pegando sequencialmente. Pronto. Que eu não pagasse mais. A gente vê que pega estação por estação, aí sequencialmente. A gente não tem problema para sintonizar, não. E se pega aqui onde eu estou, que é bem baixo, local bem baixo. Então, num lugar mais alto, mais limpo, com certeza vai funcionar muito melhor ainda. Bom, está visto aí o funcionamento. Eu vou passar para outra função dele. A gente vai, então, passar para CD. Eu vou apertar aqui e o painel vai apagar. É normal, ele acaba economizando luz, que não tem nem necessidade de ficar aceso. E eu vou colocar aqui uma música do CD. O som é muito bom, não? O som é muito bom, não tem nem necessidade de ficar aceso. O som é muito bom, não tem nem necessidade de ficar aceso. Vamos passar para a função disco, né? A função é fono. Porque o pessoal que tem o receiver hoje em dia quer ouvir um disco de vinil também. Então, a gente colocou ali no comecinho. Olha lá, já está tocando. Funcionando, então, rádio AM, IFM. Função para CD e para vinil também. A gente viu aqui. A gente viu aqui. Ficando muito bem, sem nenhum tipo de problema. Eu falei aqui AM, mas eu não testei AM. Vamos dar uma olhadinha aqui como está o AM também. O AM aqui pega muito mal. Está só com a anteninha dele. Vamos ver se pega alguma estação. Ah, pegou também. Mais uma estação. Outra estação. Ou seja, está pegando AM também. Dá para melhorar. Se a gente puser uma antena externa, dá para melhorar muito, né? Então, está pegando aí. A gente está vendo. Eu nem tinha testado isso, mas como eu citei. Está aí, olha. Aparelho testado. Em todas as suas funções. Eu vou ficando por aqui. Agradecendo a atenção de todos novamente. A gente está aí recível da Gradiente DS-20. Um grande abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Até lá.